Saludo, pronto. Obrigado. 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 O que o Espinkernberg fez se meteran atado ou é ponto? Eu não tinha feito nada. Não, não tenho atado porque... Aquilo lhe girou. Não tenho atado porque você está ganhando a caz... A caz... Uau. Explosive. Quando não é a ponto? Tempo! 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 Tornando! No, veramente! No! No! Uuuuh! Tornando! 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 Robben! Non hai detto stop! Una uscita rosso! Nessun punto! Contra! Tornando! 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 Nessun punto! Contra! Tornando! 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 2 pontos em blu Contra Não dá um combate em um segundo Tempo Tempo